Ufa! Eu vou começar esse vídeo dando esse suspiro de alívio, né? Porque é sobre isso que eu quero falar, né? Sobre a sensação de alívio quando a gente realiza alguma coisa, né? Quando a gente termina um projeto. E é exatamente como eu me sinto hoje. Hoje é dia 1º de setembro, é um domingo. Eu tirei o dia aqui pra gravar um pouco e contar pra vocês como é que foi o processo de produção do meu livro de pintura do Bauer que eu pretendo lançar ainda esse ano. Bom, na verdade o livro ainda não tá pronto, né? Importante dizer, o que eu terminei até esse momento foram os projetos, os capítulos e as fotos das peças que vão estar nesse livro. Além das fotos das pinturas, né? Porque é um livro, afinal de contas, que ensina a pintar. Então é um livro que vai ter lá as orientações.